Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso, para acompanhar o destino de Paulo André e Sabrina Sato também estava lá, vamos acompanhar o vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários O que eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos E vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo